O que é morte? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje, então se ajeita aí, bora começar. Se a personalidade jurídica começa com o nascimento, ela acaba com a morte, como aparece no artigo 6º do Código Civil. No entanto, como vimos nos direitos da personalidade, é possível a permanência de resquícios de personalidade civil mesmo após a morte da pessoa. Mas como o direito trata a morte? Há dois tipos de morte. A morte real e a morte presumida. A morte real é a morte cerebral, que deverá ser comprovada por um laudo médico, que por sua vez irá gerar um atestado de óbito registrado em cartório com emissão de uma certidão. Apenas depois de tudo isso, com a certidão do cartório em mãos, é que a pessoa morta poderá ser sepultada. As informações obrigatórias do atestado de óbito são as seguintes. Dia, mês, ano, hora e lugar da morte. Se foi morte natural ou violenta. Nome, sexo, idade, cor, estado civil, profissão, naturalidade, título de eleitor e residência do morto. Informações dos ascendentes, pai e mãe do morto. Informações dos descendentes, os filhos do morto. Informações do cônjuge. Se o morto deixa bens e testamento. O lugar do sepultamento. E documentos de identificação do morto. Tudo isso está previsto na lei de transplantes, na lei de registros públicos e no Código Civil. Quanto à morte presumida, ela se divide em três. Presunção de justificação. Presunção de ausência. E presunção de comoriência. A morte presumida de justificação é aquela em que acontece o desaparecimento da pessoa. No artigo 7º do Código Civil, o desaparecimento da morte presumida de justificação se dá em dois casos. O de perigo de vida e o de guerra. O desaparecimento por perigo de vida acontece naqueles casos de desastres, acidentes, catástrofes, naufrágio, inundação, incêndio e etc. E somente após o esgotamento de todos os meios de buscas. Um exemplo interessante de presunção de morte justificada é o da lei 9.140 do ano de 1995. Essa lei reconhece como mortas as pessoas detidas por agentes públicos e desaparecidas em razão de acusação de participação em atividades políticas no período de 1961 até 1979. O desaparecimento por guerra se dá nos casos de campanha militar ou de prisioneiro de guerra após dois anos do término do conflito. A morte presumida de ausência se dá naqueles casos em que a pessoa simplesmente some. Assim, a pessoa é declarada em local incerto e não sabido. Para que ocorra a presunção de morte pela ausência, é necessário um processo que tem três fases. A curadoria dos bens, a sucessão provisória e a sucessão definitiva. Todas essas fases estão reguladas nos artigos 22 até 39 do Código Civil e nos artigos 744 e 745 do Código de Processo Civil. Já a morte presumida da comoriência se dá naqueles casos que a lei considera como mortas ao mesmo tempo pessoas da mesma família, como em casos de acidentes de carro ou de avião, por exemplo. Isso é muito importante em termos de direitos sucessórios. A ordem de sucessão prevista no artigo 1603 do Código Civil afirma o seguinte A ordem é descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Repetindo, a ordem de sucessão é descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais. Com isso em mente, vamos a um exemplo. Imaginem que o homem A é casado com a mulher B. O casal não tem ascendentes e nem descendentes. O casal tem apenas C, irmão do marido, e D, irmão da esposa. O casal sofreu um acidente de carro, em que as suas mortes foram presumidas através da comoriência. Nesse caso, os dois irmãos C e D ficarão com a herança do casal, cada um com 50%. Agora, imaginem outro... Agora, imaginem outro exemplo. Nesse mesmo acidente, o marido A morreu depois da esposa B. Em outras palavras, a esposa B morreu antes do marido A. No entanto, alguns momentos depois, o marido A também morreu. Nesse caso, como a mulher morreu antes, a herança vai toda para o marido. E, posteriormente, a morte dele, do marido, vai toda para o irmão C, do marido. Deixando o irmão da esposa D sem absolutamente nada. Logo, a comoriência é um instituto jurídico que evita a injustiça de toda uma herança ir apenas para uma família. Fazendo com que a mesma seja dividida entre as famílias. Nesse caso, do marido A e da esposa B. Era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre. Tchau, tchau.